Me, Mary Praia grande, aí sim Acabou de ganhar o que, Kaká? O que é isso? O carro de polícia? Acabou de ganhar o carro? Mary, thank you for following me The Fool, thank you for the time's up Um Porsche Ah, eu preciso de 20 mil hoje Pra bater a minha meta 20 mil, preciso chegar em 700 hoje Vou virar Claro, se eu chegar nos 700 até a meia-noite, não preciso virar, né? Mas, pelo visto, eu vou virar Oi, Lali, tudo bem? William, obrigada pelas curtidas Eu tenho 20 anos Olá, Juan, oi, gente, boa noite Good evening Obrigada, Lali, pelas curtidas Luciano, obrigada por compartilhar Aline, obrigada por me seguir Como é que vocês estão? Obrigada por me seguir Obrigada por me seguir Obrigada pelas curtidas Dani, obrigada Lali Tô ótima Marcela, obrigada por compartilhar Obrigada, Lua Eu amo, Yuji Eu amo, Yuji Eu amo, Yuji O que é isso? A música que você gosta? A música que você gosta? O que é isso? A música que você gosta de explicar Eu amo, Yuji O que é isso? Eu amo, Yuji Eu amo, Yuji Ele Eu amo, Yuji Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto